Bom, novamente aqui no menu, no canto superior esquerdo, a gente tem aqui o menu configurações, tá? Esse menu, ele tem várias interfaces que basicamente servem para o mesmo propósito, então vou explicar para uma, mas isso se replica para todas as demais aqui. A gente tem aqui configurações básicas das principais entidades que são utilizadas para preenchimento dos arquivos XML para o envio das informações do projeto, tá? Vou pegar, por exemplo, aqui a ação de eficiência, tá? Aqui eu tenho um cadastro de ações de eficiência que estão ativas nesse momento, que são, portanto, aceitas para preenchimento no arquivo, tanto da proposta quanto do relatório final. Então, toda vez que você enviar um arquivo XML, o código que você vai utilizar nas ações de eficiência, ele tem que estar dentro desse conjunto aqui de códigos cadastrados. Quer dizer que se você enviar um documento que tem um código que não esteja previamente cadastrado, esse arquivo vai ser rejeitado antes mesmo do upload dele, ok? Então ele não vai passar na validação. Essas interfaces de configurações servem basicamente para vocês entenderem o que é, quais são os valores que a NEO está aceitando para esses cadastros, tá? Então, um exemplo aqui, ação de eficiência do código 31, eu tenho iluminação, ok? Então, toda vez que a NEO incluir uma nova ação de eficiência, ela vai vir cadastrada aqui nessa tela. Então, vindo aqui, você consegue ver online, por dentro do sistema, quais são as ações de eficiência que são aceitas num dado momento do tempo. Isso vale para todas as demais entidades que são preenchidas lá no XML, tá? Lembrando que lá no XML a gente preenche o código e não o nome. Por exemplo, da ação de eficiência, a gente vai entrar com esses códigos da primeira coluna, que equivalem a essas ações registradas na coluna nome. Tchau! 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 Tchau!